Imagens divulgadas recentemente mostram a ação dos assaltantes em um dos estabelecimentos comerciais que foi surpreendido pela quadrilha na cidade de Amparo do Serra na última segunda-feira. Ao que tudo indica, parece ser a Agência dos Correios, um dos locais por onde os assaltantes passaram. Nas imagens, é possível ver que os criminosos, encapuzados, rendem algumas pessoas e estão fortemente armados. No final do vídeo, aparece o carro usado na fuga. A onda de assaltos aconteceu no dia 22 de fevereiro e parte dos envolvidos, três homens, estão presos após uma ação rápida e conjunta de policiais militares das cidades de Ponte Nova, Rio Doce, Guaraciaba, Viçosa, Teixeiras e Oratórios, além da participação de policiais civis de Ponte Nova. Um helicóptero da Polícia Militar também foi acionado para ajudar nas buscas. Nossa equipe acompanhou toda a operação e, com imagens exclusivas, flagramos a apreensão dos suspeitos. No final do dia, os três foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ponte Nova, juntamente com todo o material apreendido, cinco armas, dinheiro e pregos, normalmente utilizados para furar pneus de viaturas policiais. Os três suspeitos de terem praticado vários assaltos na cidade de Amparo do Serra já estão no complexo penitenciário de Ponte Nova. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, os outros dois suspeitos já estão sendo procurados pela Polícia Civil. Ainda de acordo com o delegado, eles vão responder, em princípio, por três crimes. Formação de quadrilha, roubo qualificado e porte ilegal de arma. Um dia após a prisão dos suspeitos, a Polícia Civil encontrou este carro, que, segundo o delegado, também seria usado na fuga pelos envolvidos. Primeiramente, a gente tem que parabenizar a atuação rápida da Polícia Militar, de ter capturado esses três indivíduos. E tão logo foi acionada a Polícia Civil, começou os trabalhos investigativos. E aí, os investigadores dessa delegacia regional, junto com a equipe de Teixeiras, conseguiram localizar uma Fiat Strada nas proximidades ali do Cantagalo. E informações dão conta de que esse veículo seria utilizado para fuga e despiste por esses indivíduos. Esse carro foi tomado de assalto na cidade de Viçosa. Então, mais um crime já está sendo desvendado pela Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Civil de Teixeiras. Os três homens envolvidos são Maicon Túlio de Souza Bebiano, 24 anos, da cidade de Viçosa. Éder Aparecido Fonseca Libiano, 33 anos, também da cidade de Viçosa. E Paulo de Oliveira das Graças Andrade, 24 anos, da cidade de Paula Cândido. Todos os envolvidos já tinham passagem pela Polícia. Os outros dois, que ainda estão foragidos, estão sendo procurados pela Polícia, que já tem um suspeito. Dois suspeitos fugiram, conseguiram fugir, sendo que nos trabalhos investigativos já estão sendo vinculados à identificação desses dois. Todos eles têm passagem pela Polícia? Sim, eles têm passagens, são uma quadrilha, já agiam em conjunto anteriormente, e é um belo trabalho das Polícias Civis e Militares aqui de Ponte Nova.